Bom dia, meus amores, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos começar dando continuidade em nossas atividades, né? Que hoje é segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. Nessa atividade de hoje, de linguagem, nós vamos trabalhar a ficha número 22, a linda, a mônima e a sanção, tá? O que nós vamos fazer nessa ficha número 22? Primeiro, põe o nome e a data, certo? Vamos lá ver o que está pedindo aqui, ó. Sansão sumiu, e agora, ó, Sansão sumiu, e dessa vez não foi o Cascão e nem o Cebolinha. E agora, o Sansão sumiu, e não foi o Cebolinha e nem o Cascão que pegou. O que será que aconteceu? E pensa aí, vocês vão imaginar o que será que aconteceu, né? Pelo sumiço do Sansão. Mas não se esqueça que não foi o Cascão e nem o Cebolinha. Você vai reunir aí o pessoal de casa, você vai pensar o que será que aconteceu, né? Com ele, que dessa vez não foi o Cebolinha e o Sansão, que pegou o Sansão e nem o Cascão, certo? O que vocês vão estar fazendo aqui? Vocês vão desvendar esse mistério, o que será que aconteceu com o Sansão, tá? Com a ajuda da mamãe, do papai, irmãozinho ou irmãzinha. Vocês vão pensar juntos, certo? Se nós estivéssemos aqui na escola, nós íamos pensar com todo mundo junto, bom, para a gente desvendar essa mistério. Então, como vocês estão em casa, vocês vão estar aí pensando com toda a família. O que será que aconteceu dessa vez? Porque sumiu o Sansão, certo? Vocês vão pensar e vai desenhar o que aconteceu. Com a ajuda aí da família, vocês podem estar prevendo o que será que aconteceu, tá? Com poucas palavras, não tem problema. Com o jeito de vocês, vocês desenham para dizer certo, falando o que aconteceu com o Sansão, certo, meus amores? Depois que fez essa atividade da ficha, a tia vai estar mandando para vocês uma tarefinha lá do caderno, tá? A gente faz as tarefinhas toda segunda-feira, tá? Nós vamos fazer, ó, na folha, mas é uma atividade complementar da pochila. Vocês têm o que está aqui, ó, tem um monte de sorvetinhos. E nesses sorvetinhos, nós vamos fazer atividade bem legal, tá? Vocês vão lá pegar a ficha de vocês, lá da filha do alfabeto, lembram? Vocês têm lá a ficha que tem a filha do alfabeto, né? Vocês vão olhar todas as letrinhas. E o que vocês vão estar fazendo é que embaixo do sorvete tem todas as letrinhas do nosso alfabeto, mas, minúsculo. O que vocês vão estar fazendo nessa filha? As em cima da bolinha do nosso sorvete, né? Hum, que delicioso. Então, vocês vão estar fazendo dentro da bolinha do sorvete a letra do nosso alfabeto, mas maiúsculo, certo? Fez bonitinho, pintou bem legal. Beijo, até a próxima, meus amores.